Fode que fode, fode que fode, fode que fode, fode que fode no morcegão Fode no morcegão, fode que fode no morcegão Fode no morcegão, fode que fode no morcegão O metralha vai botar, te envolve com o perigo, nós não vai te machucar Da cima do metralha, tu diz que é nem feito Poque na bunda, poque na rabeto, poque na bunda, poque na rabeto Fala, fala! Sei que você é no enfeito Fala, fala! A manda é um zero um Pode soltar o mandel Fala, fala! Fala, fala! Fala, fala! Fala, fala! Fala, fala! Fala, fala! E você, 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 você é nafeita Você é nafeita Ei, Tchungalaka, ei, Tchungalaka Ei, Tchungalaka Saberam o que fala, né? Fode que fode, fode que fode Fode que fode no morcegão Fode no morcegão Fode que fode no morcegão Fode no morcegão Fode que fode no morcegão Fode que fode no morcegão O metralha vai botar Te envolve com o perigo Nós não vai te machucar Da cima do metralha Tu diz que é na enfeita Poque na bunda, poque na rabi 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 Sei que você é na enfeita Sei que você, 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 você é NINFIT Ei tio galaca, ei tio galaca, ei tio galaca Sabe logo que fala né E aí